Fala nação azulina! Sejam bem-vindos. Aproveita para se inscrever pois assim você não perde nenhum vídeo. O Remo anunciou nesta terça-feira uma parceria com a empresa de qualificação profissional Go Up Futebol. De acordo com o clube, o objetivo da parceria é preparar a equipe de funcionários do Leão por meio de aulas, atividades e séries abrangentes. Segundo o Remo, a Go Up Futebol conta com mais de 70 cursos relacionados a diversas áreas, com foco no mercado de futebol. Os cursos que os funcionários podem acessar incluem direito esportivo, gestão e governança, aspectos táticos e técnicos, marketing, comunicação e jornalismo, mediação de atletas, finanças, fisiologia, medicina e psicologia. Fábio Bentes, presidente da Remo, comentou a nova parceria. É um prazer ter agora a Go Up Futebol como uma nova parceira. Para quem ainda não conhece, é uma plataforma dedicada ao esporte brasileiro. Com essa parceria, o clube do Remo poderá gerenciar profissionalmente além da quarta camada crescendo. Ficamos na ideia de que vamos melhorar e melhorar cada vez mais a imagem dos nossos colaboradores para que possam alcançar resultados cada vez maiores e melhores, disse. Além do Remo, a Go Up Futebol tem parcerias com Botafogo, América Mineiro, Coritiba, Ponte Preta e Chapecoense. Além dos clubes, a Federação Alagoana de Futebol também faz parte da equipe institucional desenvolvida por meio da plataforma. O início de cada temporada é sempre complicado para os clubes que tentam escapar dos penalizações para ter um bom começo, mas é único para alguns. O clube do Remo voltou a ser multado pelo Superior Tribunal de Justiça, STJD, pelo comportamento negativo dos torcedores no estádio. Em dezembro passado, durante partida contra o Vila Nova Goiás, o Leão Azul foi multado em 15 mil reais por alguns torcedores que invadiram o gramado do Baenão. Remo foi campeão nas pênalti, e a torcida comemorou e invadiram o campo após o gol final. Apesar da festa, os auditores condenaram o Leão e atrasaram a decisão. O clube remista arriscou perder o comando do campo, mas decidiu apenas multar o time azulino. Apesar das multas, o Remo vai começar as competições nacionais com a presença de seu torcedor no estádio. Na sua opinião, o que o clube do Remo deveria fazer para melhorar o elenco? Comente abaixo.